Salve, salve, internauta da ITOP News. Veja quem partiu. Bem, minha gente amiga, acaba de chegar a triste notícia que o filho da vereadora Zezé da Verdura, infelizmente, lhe foi assassinado em frente da casa em Lagoa Seca. Pois é, minha gente amiga, o jovem José Mateus, do nascimento Policarpo, de 20 aninhos, foi morto com um disparo de arma de fogo na noite deste sábado em Lagoa Seca. O crime aconteceu em frente à casa da vítima. José Mateus era filho da vereadora de Lagoa Seca, Maria José Policarpo. A casa da família é localizada na zona rural do município. A vítima estava em casa com a sua família e saiu do local quando foi alvo do crime. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital de Trauma de Campina Grande, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Caramba, que isso, gente. Estou também para o prefeito Fábio Ramalho de Danandava, o número dele, 45. Estou aqui para lutar pelo prefeito que vem lutando por Lagoa Seca e toda a zona rural. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Fábio Ramalho de Danandava, o número dele, 45.